Bom gente, hoje nós estamos na sede da Porto Seguro Regional Guarujá, uma sede muito bacana com toda a infraestrutura, o CAPES lá embaixo, escritórios aqui em cima, ou seja, uma infraestrutura para atender da melhor forma o cliente Porto Seguro. E quem está ao meu lado é o Arnaldo Coutinho Duarte, o Carioca, que é um corretor parceiro há 18 anos da Porto Seguro, né? E um corretor que faz excelentes negócios. Hoje ele vai fazer um produto que é recente, mas já está fazendo um grande sucesso, né? É o carro fácil. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória há 18 anos e Carioca, você deixou o Rio de Janeiro e veio para o Guarujá, se fixou aqui? Isso aí, estou aqui há 23 anos, né? A corretora agora, no dia 17 de setembro, completou 18 anos. Hoje eu vim divulgar um produto chamado Carro Fácil, né? Que na medida do possível a gente vai conseguindo conciliar seguro com esse produto, que não é um seguro. Seria um aluguel de carro, tá? Produto novo da Porto Seguro e a gente está divulgando ele aqui para vocês. E como funciona o carro fácil? Ou seja, eu quero, eu falo com o meu corretor de confiança ou com você, o Carioca, no caso, é burocrático, é fácil? Não, não, é um modo bem tranquilo. Você pode procurar o seu corretor, né? Que ele vai te dar toda a diretriz. Você pode pagar através de cartão de crédito. Se você pagar num cartão de crédito da Porto Seguro, a primeira parcela, você tem 10% de desconto limitado a 150 reais. Que bacana. Agora, esse valor que eu pago mensalmente já está contemplado o seguro do carro, o que mais? Licenciamento, seguro, IPVA, qualquer tipo de revisão, troca de óleo, você não paga mais nada. Você paga aquele valor fixo. São três categorias, tá? É o básico, que é o compacto, o intermediário e o luxo. Você escolhe final de placa, você escolhe a cor do carro. Que beleza. A Porto Seguro só tem o trabalho de comprar o carro e você sai andando com o carro. São sempre carros zeros, é isso? Tudo zero quilômetro. Tudo veículo zero quilômetro. E tem outra coisa interessante também, chegou o momento da revisão, eu não me preocupo com isso. A revisão, eles vão entrar em contato com você e nessa revisão, eles marcam o dia, horário, tudo direitinho, vão até o seu escritório, a sua casa, retira o veículo, te devolve o veículo no final da tarde. Carioca, negócio fechado, gostei do produto. Beleza. Olha só, eu me coloquei aqui no lugar de um cliente em potencial e é fácil desse jeito. Vocês viram quantas vantagens? Que bacana. É um novo produto da Porto Seguro, o carro fácil, está aí disponível para todos vocês. Consulte o Carioca, a Carioca Corretora de Seguros ou seu corretor de confiança e saiba mais sobre o carro fácil. Carioca, negócio fechado. Carioca, negócio fechado. Tchau